Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Bandeira, professor de Música do programa Música na Escola. Estou aqui hoje para apresentar a vocês a família das Plautas Doce. A Plauta Doce é um instrumento musical muito otimizado na musicalização de pessoas, sejam crianças, adultos, idosos, é um instrumento que a gente mais usa nas atividades musicais para iniciar as pessoas no universo da música, no universo musical. A Plauta Mais Comuna, que vocês já podem ter visto, é a Plauta Doce Soprana, que é esta aqui, que é a mais comum. Vou tocar uma música para vocês ouvirem os sons deste instrumento. A Plauta Doce Soprana, como eu disse, é a mais comum que a gente encontra, né? Mas, alinhado à Plauta Doce Soprana, nós temos também a Plauta Doce Contral. Observa que os tamanhos já são diferentes. Tamanho e espessura. E o timbre, o som deste instrumento, também se torna um pouco diferente. Tamanho e espessura. Tamanho e espessura. O que é que podemos dizer sobre o som da flauta doce e contral? Em relação à flauta doce soprano, o som da flauta doce e contral é um som mais grave, um som mais doce, porém, um som também muito suave, muito agradável. Esses instrumentos recebem o nome de flauta doce exatamente por elas terem um som agradável aos nossos ouvintes, um som doce. Então, flauta doce com calça. Agora, nós vamos conhecer a flauta doce tenor. Visivelmente, é um instrumento de maior tamanho, maior espessura e é um instrumento que já tem uma chave. Ou seja, o nosso dedo não conseguiria alcançar o furinho onde faz a nota do instrumento se não tivesse essa chave que faz um amontamento do nosso dedo. Então, esta aqui é a flauta doce tenor. Observem e tentem perceber a diferença do som em relação às outras duas que vocês já conheciam. E aí Amém. A flauta doce tenor. Agora, nós vamos fazer um comparativo em relação aos tamanhos dos instrumentos. Flauta doce tenor. Flauta doce contral. Flauta doce soprano. Nós podemos perceber a diferença de altura. Tanto do ponto de vista se o instrumento é agudo, se o instrumento é mais grave. Quanto do tamanho do instrumento, da espessura também do instrumento. Agora, nós vamos conhecer o caçulinha da família. O caçula da família é este aqui. Olha como é. Pequeninho, fininho e tem um som também agradável, porém um som muito agudo. Essa é a flauta doce soprano. Ela é pequenininha, bem fininha e possui um som muito agudo. Um som muito fino. Porém, não deixa de ser um som agradável. Um som gostoso de ouvir. Um som doce. Como nós iniciamos a nossa aula falando, esses instrumentos pertencem à mesma família. A família das flautas doce. Como é o objetivo desta família? Esses instrumentos podem ser tocados, assim como nós demonstramos, de forma sólida. Eles sozinhos. Ou com acompanhamento de violão, piano. Mas eu acredito que a beleza desses instrumentos está exatamente quando eles tocam juntos, em conjunto, em família. Existem diversos momentos na música em que existem formações musicais para esse instrumental. Esses instrumentos eram muito utilizados na música antiga, na música medieval, na música barroca. Mas também, até hoje, existem compositores que estudam esses instrumentos e fazem verdadeiras apresentações, verdadeiras obras musicais, composições, para a utilização desses instrumentos. Em geral, esses instrumentos são realmente utilizados nas escolas de música, nas aulas de música. Voltando a dizer que a mais comum nas nossas atividades de musicalização é a flauta doce soprano. Mas não impede que você tenha, que você toque e que você aprenda as outras flautas doces. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!